Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calora que tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços Querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizer Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite E não te arrependerás E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calora que tu terás Calora que tu terás Calora que tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E não te arrependerás Então seremos nós todos Feliz dia Duvido depois do convite desse Quem é que não fica né